Não, não, não viado, eu não to vendo nada, você pegou meu óculos, eu não to vendo nada viado, quebrou meu óculos ai porra, quebrou meu óculos ai, parabéns, quebrou seu óculos, boa, quebrou meu óculos Pô, você quebrou meu óculos cara, você não tapou na cara porra 70 e... 6 LPS, 76ª edição Estamos aqui no meu Santo André No meu Santo André, mais uma, aliás muito bonita a sua, a sua indumentária hoje Toma uma olhada na brincadeira Olha Comprei lançazinhas Faz som Olha lá, olha lá Olha lá Gostou? Opa, opa Esse aqui, pera aí Não, esse aí não Mas comprou onde Nanete, comprou onde, que o povo quer saber, onde é que você comprou Gente, passa o link, passa o link, eu comprei no site da Nintendo, tá lá Deixa eu passar o link aqui, ó O que está rolando ai? Essa maçã está gulosa? A maçã está gulosona, é ou não é? O bichinho da maçã, aquele que entra lá... Não, esse é o Cidia É o Cidia Só que Cidia é... É o bicho da maçã? É o nome Cidia porque é um verme de maçã Por isso que chama Cidia Ah, não sabia, olha pra você ver Cultura, William, cultura Cultura É, você está fera, galera Pois é, a Apple está prestes a lançar Claro que são rumores ainda, né? Mas prestes a lançar ai o serviço Apple Music Pra quem não sabe, quando ela comprou a Beats Ela não estava só interessada no hardware, só nos fones Não, na verdade a Beats tem um serviço de streaming de música Beats Music, chama, não é isso? Tá na moda esse streaming de música É, o Spotify fazendo sucesso, tem o Deezer, tem outros também, né? E ai, a Apple tá com o zóio grande pra esse trem ai E parece que também quer lançar o seu Spotify, o seu Apple Music Apple Music, seria um serviço de streaming ai Dizem que ainda não terminaram os licenciamentos Estão brigando com as gravadoras? Mas já veremos algo no mês que vem na WWDC E talvez você possa subir os seus próprios áudios Ou seja, você pode fazer upload das suas músicas também É, tipo o iTunes Match, quer dizer, tem as músicas lá no PC Manda pra tudo via nuvem Mas o Apple Music vai ser algo tipo streaming mesmo, né? É, que você pode também subir muito, como já falei Eles querem fazer de tudo um pouco, né? É isso que eu tô falando Parece que a Apple não quer deixar ninguém fazer um negócio de sucesso Parece que o Spotify não serve, tem que ser o deles Netflix não serve Vai ter Apple TV, que vai ter um serviço de 500 canais Estão falando, né gente? E vai ter HBO Go, que tem também séries próprias Ou seja, ninguém vai fazer sucesso nesse mundo O dia que eu puder fazer upload dos meus vinils Vinis Vinis Então deixa pra lá Agora, pasmem os senhores, pasmem o senhor também Olha que loucura O que? O que aconteceu? Que pasmático isso que eu vou falar aqui agora Pasmático? Existem mais de 2 milhões de pessoas Usando sabe o que? 2 milhões Dial-up, internet dial-up da ONU TAM 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 Ah, não, eu não acredito nisso Acredite? Não É verdade Gente, eu acho que eu não consigo Gente, um país igual o nosso aqui, Brasil, que tá meio defasado A gente tá alguns anos atrás dos desenvolvidos Eu já acho remota a possibilidade de alguém usar isso em casa ainda Imagina num país desenvolvido como os Estados Unidos Não, não, mas vem que... Gente lá, usa ainda, gente Mas depois da meia-noite é mais barato Não, mas pensa Sábado E sábado você fica com toda semana Pô, mas você lembra que eles distribuíam em 97, 98 A renca de CDzinho da AOL Nossa AOL, internet grátis, não sei o quê Que revista que você comprava vinha uns negócio desses, né? É Você pediu um sanduíche vinha o CD da AOL Vinha, qualquer coisa que você comprava vinha essa porra Você pediu um lunch vinha o CD do AOL Mas é fácil de você identificar, vejam só vocês A internet via cabo, via coisa... Isso é um barbante Não, eu tô tentando ilustrar Então vai, vai, então vai Os caras gostam, gostam de me interromper Desculpa A internet via... Passa o link desse barbante aí Passa o link do barbante aí Passa o link do barbante aí O link tá aqui, galera Se você comprar esse barbante aqui, o link tá aqui, vai, vai Então a internet via... Caralho Então é o seguinte Tira o link daqui Deixa eu tirar o link O que o link tá fazendo aqui Então, ó Presta atenção Tô prestando, vai Existe... A internet via telefone Via barbante? É muito... É muito mais antiga do que a internet atual Ah! Entendeu? Você tá falando sério? É lógico Mas é claro É por isso que eu tô pássimo Pelo fato de pessoas usarem ainda Não, tem... Internet via lenha Mas veja só Tem regiões lá na Patagônia Que não foi a cabo ainda Não foi o cabo? Como é que ele tá? Então é via rádio Telefone Maluco Mas não dá pra acreditar que todas as pessoas usam Cabo Submarino Cabo Submarino, rapaz Isso tá confundindo a minha cabeça, cara Eu já tô achando que Cabo Submarino é uma coisa mais nova É lógico isso É lógico isso Não é lógico isso daí? Olha, Nanete, muitos comentários bacanas na última edição Sobre aquela coisa maluca que fizemos sobre Dragon Ball Z É, inclusive um aqui que se diz o Batman O Hérculo Sabino Hércules Hércules Muito boa a participação dos dubladores do Dragon Ball Z Ah, realmente eles mandaram muito bem Wendel Bezerra e Guilherme Lopes, meus colegas de trabalho Um abraço pra eles que são pessoas, ó Maravilhosas E pra quem não sabe, o Wendel Bezerra que também faz O Goku é o Bob Esponja E o Guilherme Lopes que faz o Nappa é o Plankton Isso que é engraçado, né? É, eu também tenho Eles são... E o... O Nappa também é outros personagens do Dragon Ball também Muito bom, todo mundo tem voz Mas... É ele que faz Mas valeu aí pra vocês, queridos dubladores Uma profissão muito louca que merece ser lembrado Aí, garotos E o que merece ser lembrado também, né? Ele não lembra Ele não lembra Merece ser lembrado, mas ele não lembra Porque ele tá sentado... Ah, mina-san! Ah, mina-san! Ah, mina-san! Quem que disse? Acabou até virar o microfone pra você aqui Oi, mina-san! Hoje ele é inédito isso Aí a outra pessoa está virando o microfone pra você Ah, lá! Então vamos usar aqui, ó Eu vou usar aqui, ó Eu vou usar esse aqui, ó Eu vou usar esse aqui, ó Esse aqui, ó A bem bolada da semana é a seguinte Certo Qual é a banda que os nerds adoram? Qual é a banda que os nerds adoram? Banda de rock? Banda Megadriver Não É muito bom É boa, mas não Qual? A banda larga Que b****, cara Ai, ai, ai Ao contrário do que a gente tá falando aqui do dial-up, né? Demorou Demorou, mas começou, né? É tradição, começo das rapidinhas, falar o quê? Dos rumores do novo iPhone Esse ano demorou, mas tá aí Informações vindas diretas da China Do analista que tem boas fontes O Ming-Qing-Chu É, esse é o nome do cara Ele tá falando o seguinte Ele tá ventilando por aí Que o novo iPhone virar com chip A9 Ah, novidade Isso aí é óbvio, né? Virar com o Force Touch Que todo mundo também já acha que vai vir mesmo Agora as novidades é que Ele pode vir aí com 2 GB de RAM Primeira vez que o iPhone vem com 2 GB de RAM E também com uma câmera traseira de 12 megapixels Além de uma quarta cor rosé Sei não Então falando mais Parece que essa quarta cor rosé Pode ser rosé gold Tipo Edition Que vai custar 10 mil Obamas Não Que tal um computador de 30 reais? Ou melhor, 9 dólares Se achou interessante? Agora que tal um computador com esse preço Desse tamanho Tamanho de um chaveiro Essa é a ideia do chip Um projeto que já estourou no Kickstarter Ele é um PC básico Com processador de 1 GHz 512 MB de RAM 4 GB de armazenamento E Wi-Fi e Bluetooth integrados Dá pra usar aplicações de escritório E rodar joguinhos Mas o apelo é a possibilidade de usá-lo em projetos personalizados Assim como o Raspberry Pi Ai Olha, tem um cartão aqui Eu não sei pra que que eu vou usar isso ainda Mas eu já encomendei o meu Véi, 9 dólares Muito louco Gente, o mundo é louco E a Sony é mais louca ainda A Sony é mais louca Por quê? Os caras estão tendo a manha de lançar Um speaker, um alto-falante Bluetooth Tá tudo bem Alto-falante Bluetooth Várias marcas lançaram Numa lâmpada, maluco Numa lâmpada de LED Ai, que ideia Você pode estar em casa pensando Ai, que ideia de jirico Pra que que eu vou usar um negócio desse? Dá uma olhadinha nessas fotos aí Pensa bem Jantarzinho romântico A lâmpada tá ali Você sincronizou o áudio ali Tá tocando Você tá ali na cozinha Fazendo uma comidinha Tá tocando Você tá no banheiro Tá tocando Você tá ali na sala, festinha Tá tocando O negócio é muito legal Música Esse produto poderá ser pareado também via NFC Pra Android, é claro E deverá ser lançado agora dia 23 de maio no Japão Por vários mil iens lá Que dá mais ou menos 200 obama Que é caro pra caramba Então... Tá louco Muito caro, velho Eu queria esse negócio na minha cara Muito caro E o drone sensação do momento é o Lele Olha só que bonitinho Aparência moderna, amigável, hélices dobráveis para facilitar o transporte Soul Design já é uma maravilha Mas a proposta dele é diferente Você coloca um tracker no seu braço e joga o drone pro alto Ele liga sozinho e te filma em 1080p60 Tudo automaticamente a até 30 metros de distância A bateria tem autonomia de 20 minutos E o mais legal Ele é a prova d'água Por 500 dólares é um produto muito bem Só tem que tomar cuidado com isso daí Porque é pra usar em locais muito abertos Que você vai jogar e é tudo automático Véi... Mas é assim de casa, né? Já viu? Tamanho da p*** Você aí deve estar lembrado Eu falei na semana passada De uma lei no Rio de Janeiro Que proíbe as operadoras de telefonia De cortarem a internet Depois que acabar a franquia Pois bem, o pessoal do Procon São Paulo assiste o Loop Infinito Pá, agradecemos aí a sua audiência E também determinou que em São Paulo vale a mesma regra Quem assinou um contrato antes do dia 11 de maio Não pode ter a sua internet cortada quando acabar a franquia Apenas a velocidade baixar A multa aqui em São Paulo é menor É de 25 mil reais para operadora que descumprir a lei Mas já está valendo E isso é muito bom Agora é esperar que os Procons de outros estados Também tomem essa atitude E acabem com essa brincadeira de cortar a internet De quem paga suas contas em dia Hum... É isso aí Para você que acha que é o rei das boas ideias Você é o espertalhão aí O rei das boas ideias Você sabia que com 19 dólares Você pode fazer qualquer coisa virar um botão? Através do quê? De um projeto que os malucos colocaram no Kickstarter Tem um negócio USB Você pluga no USB lá E pluga em qualquer coisa Uma gelatina, por exemplo Faz uma gelatina virar um botão Dá uma olhada nesse vídeo aí, gente Vira até um donut Igual aqui do Homer Tudo vira um botão Você pode colocar lá Fincar o stick Que é tipo um palitinho E tudo vira um botão Aí você fala Isso não vai dar dinheiro Os caras pediram 10 mil dólares Já estão com quase 60 mil dólares Tá bom pra você? E você se lembra daquela história da Nintendo Com jogos para plataformas móveis? Pois é, tá chegando! A empresa anunciou que pretende ter 5 games Para smartphones e tablets até 2017 E vale lembrar que eles querem criar novos títulos Ao invés de simplesmente relançar clássicos Enquanto isso, a SEGA A SEGA Para com isso, p*** A SEGA A SEGA está fazendo a limpa na App Store e no Google Play Inspirada na Nintendo Eles estão removendo os jogos que tinham uma qualidade baixa A ideia é ter apenas coisas modernas Como o último Sonic 2 Que é um jogo remasterizado e bonitinho É isso aí Realidade virtual é uma coisa de louco Teve um cara aí que criou um jogo bastante interessante Você é um samurai cego Que deve cortar os seus inimigos usando apenas o som O jogo é bastante simples Não tem gráfico, não tem nada É só você colocar seu dispositivo de realidade virtual Colocar o seu fone de... Aqui, peraí Você também... Oh, esse é melhor Esse é melhor Esse é melhor Colocou, colocou fone de ouvido E partiu a ação Ah... Isso é um guarda-chuva? É uma espada Não, isso é um guarda-chuva É que ele é cego, pô Olá pessoal, vocês pediram e eu estou aqui para falar sobre curiosidades e antiguidades do mundo da tecnologia Bom, hoje vamos falar sobre o sistema operacional da Microsoft Windows 10 está chegando aí no segundo semestre Bem a tempo de comemorar os 30 anos de sua primeira versão Você sabia que a primeira versão do Windows foi lançada em 20 de novembro de 1985? Não dava para fazer muita coisa com o Windows 1 Na verdade, ele era mais uma interface gráfica para os programas do MS-DOS Ele acabou não sendo um sucesso imediato porque os críticos ficavam dizendo que ele insistia em algo muito ruim Um negócio chamado mouse Dá para acreditar que o pessoal reclamava do uso do mouse? Apesar de não ser lá grande coisa O Windows 1 trouxe uma funcionalidade para os PCs que havia só apenas em servidores A multitarefa Hoje, algo que temos em qualquer sistema operacional E se você achava que o Windows XP foi o sistema da Microsoft que teve a maior longevidade Engana-se O Windows 1 só foi considerado obsoleto pela Microsoft em 31 de dezembro de 2001 Isso é que é sistema operacional, hein? É isso aí, pessoal Agora eu gostaria de saber de vocês qual o tema que eu devo falar na próxima semana Deixe aí nos comentários a sua dica E agora, voltamos com o Júlio Nanete e o Will Marchiori no Loopcast Mi, mi, mi Você tem o Deal Break Você tem que atualizar com o Deal Break Will, já é a terceira vez que, ao atualizar, o iTunes simplesmente não reconhece minha biblioteca E, com isso, as playlists e as classificações das músicas somem As playlists dá para fazer backup, mas existe alguma forma de salvar as classificações? Por que? Será que isso acontece com o meu iCloud? As classificações ficam atreladas ao arquivo de informação da biblioteca do iTunes E eu penso que... É, exatamente isso Então, você precisa salvar aquele arquivo, né, que fica lá na pasta do iTunes E uma pasta, você pode salvar a pasta inteira Passa a pasta toda E aí, quando você abrir o iTunes, você aperta Shift ou Option no Mac E aí, você escolhe aquele arquivo de biblioteca Ou seja, você apenas salvar no pendrive aquela pasta inteira Depois, quando você está lá de novo, é aquela pasta que vai valer Pronto, acabou Possuo um iPhone 6 e quando ele conecta no 4G, não consigo receber chamada Para quem me liga, parece como se eu estivesse com o aparelho desligado Entrei em contato com a Claro e informaram que quando está no 4G, não recebe chamada Oi? Oi? Não, claro Ah, tá Porém, estou com o aparelho desde outubro e sempre funcionou normal Desde o dia 9 do 5 que está acontecendo isso Sabe dizer, se eu tenho que levar na assistência, eu entro em contato com a Anatel Já que antes funcionava esse via normal Você tem que levar essa pessoa que disse isso aí pra você Pra casa do caralho Pro médico, pro manicômio Mas o pior é que é assim mesmo, sabe? Porque quando você liga na assistência, principalmente de operadora Você está falando com alguém que está interpretando o sistema Não sabe nada Ele tem umas frases que ele lê lá que está pronta lá Então eles falam absurdos, falam absurdos Isso que ele falou é um absurdo, é um absurdo Claro que dá Então eu recomendo que você teste com outro chip de outra operadora É como você, tipo, falar assim Quando eu estou pensando, eu não consigo respirar Não recebo oxigênio Aí a pessoa, é isso mesmo Quando você pensa, o oxigênio não entra na boca Existem pessoas que sofrem desse problema Aí ela para de respirar e morre Principal função da p*** é fazer ligação Então, ó, testa com outro chip Que eu acho que não é o seu aparelho A minha sugestão Eu acho que o Pipi não é lá Aliás, de outro operador, inclusive Pra ver se é o operador, inclusive Se não, testa o seu chip também em outro aparelho Aplicativo eu acho que não tem Mas existem utensílios de um serrote que resolvem isso É Você pode começar pelos braços É que o Jamoã não tem presença sanguínea Então não vai gerar nada Não pode ser não O que? Acho que está saindo sangue da minha língua Deixa eu ver Põe a língua para fora Não, não, não Põe a língua, rapidinho Will, qual o feed RSS do podcast para ouvir no Android? O app Podcast Republic No iPhone da minha esposa aparece direto na lista de podcast Mas no Android não há show Então, meu querido, no Podcast Republic tem, não tem, Raul? Tem É só ir no search lá de Itamarca Tem uma bolinha assim com pauzinho Mas pra quem quer o link RSS aí Pro link do vídeo Ih, olha lá o link Peraí que eu vou pôr o link aqui Põe o link aí, põe o link Você põe o link aí, já está circulando aí Está aí circulando o link Já está circulando o link aí, galera É Na descrição Observe o link E aqui também Pra completar o Alexander aí Só aqui para dar um like nos podcasts Estão ótimos Podcasts São iTunes, o SoundCloud, o Podcast Republic Onde está o link? E ó Está aqui, está circulando o link O link está aqui É esta feira, galera Curto pra caramba o canal Não perco nada com Caps Lock Vou ser patrão a partir desse mês Mas eu só queria saber Para onde vocês direcionam a grana Que vem de lá Valeu, um abraço Ó, você está vendo essa luz aqui acesa? É Você está vendo? É essa aqui, ó Mostra aqui, ó Você está vendo esse lugar aqui Que a gente está agora? Essa luz aqui, ó, galera Ufa Ele lixou a parede aqui Você está vendo essa parede Que vai ter que ser pintada Depois que ele lixou aqui agora? A gente paga os custos operacionais Que tem uma equipe também trabalhando aqui Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa Não é barato Tem o aluguel do local Tem tudo Então tudo que a gente recebe no Patreon É direcionado para pagar esse Aí você pode perguntar Mas o YouTube não dá dinheiro? Não 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 dá Não dá O YouTube dá dinheiro? Vem cá O YouTube deixa O dinheiro vai para a lâmpada Que ele acabou de quebrar Não dá O YouTube não dá dinheiro Apesar disso Você que quer nos patrocinar Por favor, entre em contato Urgente Urgente Por favor Está dando o recado O Q76 vai ficando por aqui Tem um recadinho no final Que o meu MacBook está à venda ainda Ninguém comprou até agora Se alguém estiver interessado Ou não Ou já vendi Já vendi ou não vendi? Beleza E eu também quero dar um recadinho Eu quero vender aquela minha câmera da Sony Action Cam Então para quem quiser comprar Eu também vou colocar um link aqui Ah, isso aí Action Cam O link está circulando aqui Muito louco Obrigado a todos que acompanham Se você gostou desse Lovecast Olha ele aqui E se você não gostou Olha ele aqui de novo Aí Aí, aí, aí Globo Na net, encerra esse programa A gente encerra esse programa aqui Com a minha camiseta aqui Da Nintendo Que não tem nada a ver com esse assunto Mas eu gosto Mas não é da Nintendo Não, era da Nintendo Vem um selo enorme aqui Você comprou na Nintendo Ah, oficial Vem um selo oficial Um selo adesivo Um adesivo no meu peito Escrito Nintendo Um adesivo holográfico Ai Eu encerro esse Lovecast Semana que vem Estamos de volta aqui No Lovecast Vai, Max Zero Encerra aí Sabe mais um bocadinho Um abraço para você Que se ficam no lugar Com a gente aqui Um abraço para todo mundo E até a próxima Até a próxima Falou Deixa eu apertar Esse trailer aqui Peraí Mas ficou legal, não ficou? Ficou da hora Ah, entendi Que complica Já tá Chega Que essa puta Aqui fica É meu Ficando Fica Ficando 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 Saiu Peraí Tava no sofá Ficando Ficando Apunha aí Golpe chat Ficando Vá Falou Ficando 居 Well � Bei Li 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 Obrigado.